E aí, plenar, eu sou Rafael Zé de Formato For Fã, estamos aqui já com a galera do chat aqui na Twitch, estou falando assim porque depois esse vídeo irá para o YouTube, essa é a nossa dinâmica, a gente faz aqui a gravação na Twitch, depois a gente migra o resultado para o YouTube. Eu preciso fazer os testes para começar a fazer live no YouTube, para ver se a galera vai se acostumar, se vai ser legal e tal, mas confesso que não tive tempo ainda, então ainda não consegui fazer essa transição. E aqui a gente está hoje para fazer duas coisas, para a gente fazer o react da transmissão da Wizard sobre tudo que a gente vai ter de Bloomberg, tem novas cartas, já tem lendárias, tem novas mecânicas, um monte de coisa. E depois ainda a gente vai dar uma olhada ali no que tem já de outras cartas que saíram depois dessa live, vendo tudo isso e a gente vai analisando cada uma dessas cartas, beleza? Essa live é um oferecimento da Prime MTG, onde você pode comprar todas as suas cartas usando nosso código FORMATOFORFUN, é bom correr porque o que tem de selado de Bloomberg está acabando, isso não é nem terrorismo psicológico, é a pura verdade, então se você quer pegar um selado ainda usando o cupom para ajudar, é bom fazer isso com agilidade, e nesse sentido pessoal, nesse recado que eu já estou dando, quem está no YouTube acaba infelizmente ficando um pouquinho para trás da galera da Twitch, mas eu vou tentar subir esse vídeo o mais rápido possível. E também, esse vídeo é um oferecimento da Liga Magic, o maior site de compra e venda da América Latina, de Magic e outros card games, onde você pode usar o nosso código FORMATOFORFUN, porque a cada R$100 em compra, a sua compra vai gerar um valor, vai te gerar um cupom para os sorteios mensais, e se usar o nosso código, cada compra sua vale o dobro, portanto você tem mais chances de concorrer e ganhar, beleza? Vamos ir nessa então, vamos para o Wizards, vai a merda, que é você falar para ele te dar banho, é mais fácil eu dar banho em você do que nele, o Simon é simplesmente o homem que paga nós, né? 31 meses, muito obrigado Artas, estamos juntos, vamos aqui para o nosso vídeo, e é o seguinte, a gente vai ter a animação de Bloomberg, a gente vai ter o início da live ali com as cartas, e aí a gente vai ver para onde que vai, né? Eu vi as artes, gostei das artes, até agora o que eu vi gostei, mas não li os efeitos ainda, né? Então, ó, não teve a voz incomodando aí, teve só o barulho aí do Artas, né? 31 meses, muito obrigado Artas. Eu acho que eu até agradeci duas vezes, né? Simbora! E me digam como é que está o som também, tá? Isso aqui é o som também, né? Essa é a Mabel? Tá baixo ou sem áudio? Então, peraí! Aumentei! Melhorou? Eu vou aumentar um pouquinho mais aqui, ó! O lobo! O lobo! O abel está com um galinho na mão. De certo, era então a mãe dela ou a avó dela usando a espada, né? E, de fato, no grupo deles não tinha lontra, né? Então, esse é um outro grupo. Que louco! A água sai eletrificada, muito foda, né? Ele atirou a água por dentro da eletricidade e acertou. A água é eletrificada, né? Lobo! Estou curioso para ver se a carta do lobo vai ser boa. Para ver se vai para o deck de lobo. Ó! Pisou ligeiro na presença do grande alce, né? Camundongos aventureiros, 100%. Goomborough, ok. Muito bonitinho, né? Bom, agora vamos aumentar a velocidade, né? Ah! Não tem legenda, né? Hum, isso é ruim. No YouTube teria legenda. Eu acho que a gente vai ter que fazer o seguinte, galera. Esse vídeo de apresentação, eu acho que tem no YouTube. A gente vê no YouTube para ter uma legendinha mínima. Depois que acabar, a gente volta aqui e continua vendo as análises, né? E as explicações que o pessoal da Wizards vai dar. Vamos fazer assim? Que eu acho que assim a gente otimiza daí, né? Aí fica melhor para todo mundo poder acompanhar. Meu inglês é horrível? É. Eu não posso dizer hoje em dia que o meu é horrível. Mas o meu é meia bomba, né? Salve, camarada. Opa, vídeo errado. Abri um vídeo do Joanes Manuel sem querer aqui. Na hora que eu fui clicar, mudou o vídeo aqui. Atualizou a página e eu cliquei errado. Deixa eu botar aqui Wizards Magic. Wizards Magic. O link... Ih, Artas, acho que eu já encontrei aqui mais rápido. Mas agradeço de toda forma. Eu só preciso ver se vai ter... Ah, tá. Ele começa com a animação também. Então só vou passar a animação aqui. Como é que eu vou deixar na tela, né? Legendas em alemão não, né? Pesado. Ó, português não tem. Vamos botar em inglês, então. O inglês é melhor do que nada, né? Bem-vindo ao Vale. Ó. Bem-vindo ao Vale. Um mundo cheio de... Brin, ó. Já aqui já fodeu. Já não sei o que é Brin. Já. Raide do Tiagão. Cadê? Caraca, galera. Os vários planinautas diários. Tudo bom? Obrigado pela presença. Estamos começando a ver agora. Prosperidade e segurança. Guaxinim. Mucho louco. Cara, é muito coisa de casa de voz isso aqui, né, cara? Dá pra traduzir usando a legenda. Mas tem legenda em português? Não tem, né? Traduzir automaticamente? Vamos ver. Em Azerbaijanesa. Eu acho que vai ser massa. Ó. Acho que vai bem assim, ó. O maior setor no Vale é a cidade de três árvores. Uma grande dorme na conjunção das forças e do rio longa. Construindo por três... Paramos aqui já. Terreno raro. Quando entrar, escolhe um tipo de criatura. Vira e gera incolor. Apaga dois, vira e escolhe uma cor. Adiciona um tanto de mana daquela cor, igual ao número de criaturas que você controla do tipo escolhido. Me dá. Me dá. Deixa eu ver quantos decks eu tenho. 70? Me dá 70. Porque basicamente todo deck meu tem algum tipo de criatura que é... Que é predominante. Boa carta, hein? Gostei. Parece berço de géia. Não, peraí. Peraí que tem coisa bonitinha. Olha só que fofura. Ô, porra. Aqui. Um rato quase ninja, né? Esse rato arqueiro aqui. Um esquilo, sei lá que porra. Um sapo, um parrarilho e uma lontrinha. Aqui simplesmente um rato. Uma camundonga, né? E aqui um pássaro. Aqui a gente não pode simplesmente falar rato, né? A gente tem que ficar... Dizendo que é uma coisa... Ah, essa é a Tretricite Valley. Grande, hein? Que foda, beija-flor. Jackdow é gralha, né? Mockingbird. Massa, massa. Paramos. É o Nash? Não sei se é o Nash. Acho que não. Fala Moisés, beleza? Plume Creed Mentor. Gostou três, dois, três, voar. Pássaro, batedor, né? Sempre que ele ou outra criatura que você controla com voar entrar, bote o marcador mais um mais um na criatura que você controla com voar. Bacaninha, hein? Boa em comum pra um deckinho de voadores e pássaros. Gralha é magpie? Mas como é que a tradução do Jackdow, que é o barco lá do Assassin's Creed, é gralha? Olha a legenda, tá escrito Spring, Primavera, mas como assim? Castral, ó. Castral é foda, né? É um lendário, então, a custo 5, 4 barra 5, pássaro, voar. Sempre que um ou mais pássaros que você controla causando de combate um jogador, escolha um entre pôr um pássaro da sua mão ou cemitério no campo de batalha com o marcador de finalidade. Então, é aquele marcador que se você morrer, né? Se você não, né? Se a sua criatura morrer, ela é exilada em vez de ir pro cemitério. Ou bote o marcador mais um mais um em cada pássaro que você controla e compre uma carta. Ainda bem que é um ou mais, né? Senão, isso aqui ia ser forte demais. Lenda forte, né? Starling é estorninho. É, assim, ó. Eu não sou o melhor tradutor de nomes de raças de pássaro. Então, se vocês souberem, podem ir falando. Espécie, né? Caralho! O unicórnio? Eu achei as duas artes feias, pra vocês inserirem. Essa aí é legal. Parece bem pintura mesmo, né? Showcase Woodland. Bonito. Aquarela, né? Bonitão. Camundongos e um parrarilho. Um pica-pau, essa porra. Que massa, né? Parece um pica-pau. Tem umas diferenças bem grandes de tamanho entre eles. Eu achei que eles iam ser tudo meio padronizado, do mesmo tamanho. Com uma ou outra, tipo o Hugs lá, que é um texugo sendo maior, mas tem uns pássaros grandão, né? Que loucura. Ô, Nando, o que que tinha o negócio da primavera que tu falou ali? Aqui temos Camundongos e Esquilos treinando com o Ratão Treinador ali, ó. Seed Glaive Mentor. É tipo Glyve, né? Um tipo Glyve, que é uma de semente, né? Custo 3, 3, 2. Vigilância e ímpeto. Valiante. Então temos uma nova habilidade. Habilidade poderia ser, tipo, valente, valoroso, né? Escrito Spring, será que, tipo... Mas o que que tem que é Spring? Heróico Nerfado. Sempre que ele se torna alvo de uma mágica ou habilidade que você controla pela primeira vez a cada turno, bote o marcador mais um. Ah, porque é só a primeira vez, né? Os Lens tem quatro artes, uma pra cada estação. Ah, pode crer, pode crer. Massa. Mas deixa eu voltar, senão eu vou ficar pensando que caralho que ele... Se não, eu tava lá. Tritrix Hit Spring. Tá, beleza. Tá. Entendi. Que que tem pra ver? Tem alguma coisa que eu não tô vendo? A boniteza? Não, bonito pra caralho. Com certeza. A narradora vai passar pelas estações do ano com a mesma arte? Oxe. Mais pra frente? Ah, porra, tá. Caralho. Eu achei que era ali. Por isso que eu tava... O que que eu não tô vendo? Como é que eu não tô percebendo? Eu achei que eu já tava muito louco. Ó que foda. Rataria. Que legal. Gambazinho. Nova mecânica. Offspring 2. Você pode pagar um adicional de 2 quando conjurar essa mágica. Se fizer isso, quando essa criatura entrar, crie uma cópia 1 barra 1 dele. Que engraçado, cara. Que legalzinho isso aqui, hein? É baseada naquela mecânica que veio lá em Warhammer, né? De você fazer várias cópias e tal. Doideira, né? Mas é, filhotinhos, né? Muito massa. E valiante, né? Sempre que essa criatura se torna alvo da mágica a primeira vez, os camundongos que você controla ganham mais 1 mais 0 até o final do turno. Se fosse pra Bloomberg, que animal tu seria? Cara, não sei, velho. Não tem cachorro aí, né? Olha que legal, Flowerfoot Sword Master. Que massa, cara. Fofurinha pra caralho, né? Urso? Mas não tem urso. Daí você seria uma besta da calamidade. Tem que ser uns bichos mais pequenos. Warren Warleader. Eu esqueci de botar a legenda de volta, depois eu volto. Custo 4. Coelho Cavaleiro. Sempre que você atacar, escolha um entre criar um coelho 1 barra 1 que tá virado e atacando. Criaturas atacantes que você controla ganham mais 1 mais 1 até o final do turno. E aí tem a cópia dele, né? Que faz a mesma coisa. O token que ele faz é diferente, né? Uma coisa é um token de coelho 1 barra 1. Outra coisa é um token que é a cópia, né? Foda. Coelhão. Massa. Chefs e agricultores. Que legal essa arte. Que massa é essa. Grande Phineas. Arqueirão. Custo 2, 2, 2. Criatura coelho arqueiro. Vigilância e alcance. Sempre que ele atacar, bote um marcador mais 1 mais 1 em cada outra criatura que você controla, que é uma ficha ou um coelho. E aí esses criaturas que você controla tem total de poder 10 ou maior, compre uma carta. Legal, que é no ataque, né? Não precisa causar dano. Muito bom. É, acho que eu prefiro a arte original. Valley Quest Color. Coelho, guerreiro. Sempre que um ou mais outros coelhos, morcegos, pássaros ou camundongos que você controla entrarem, escrae um. Outros coelhos, morcegos, pássaros e camundongos que você controla ganham mais 1 mais 1. Um Lorde, né? Lampião de flor. Achei bem ok. Levortete é I am that good. Criaturas de band together, so that they can gain extra benefit. Duas artes boas. Duas artes boas. Must share with each other, in order to survive. The new mechanic, Gift, a Tapped Fish. Apresentei um peixe virado. Você pode prometer a um oponente um presente quando você conjura essa mágica. Se você fizer, ele cria um peixe 1 barra 1 virado, antes de todos os outros efeitos, tá? Exile uma criatura que não seja um token. Se o presente não foi prometido, retorna aquela criatura para o campo de batalha sobre o controle do dono, com o marcador mais 1 mais 1 nela no início da próxima fase final. Interessante, hein? Interessante. Porque você pode piscar um bicho teu e ele voltar com o marcador. Ou você pode piscar o bicho de um oponente e exilar, na real, né? Só que você dá um peixe 1 barra 1 e troca, né? Carta boa, hein? Porque exila, ó. Exila e deu. E daí, se você, né? O gift nem sempre é o peixe, pode ser um draw. Ah, pode crer. Legal isso aqui, hein? Legal isso aqui. Realmente boa. Gêneros gift humilde, é. Bem legal. Bem legal. Nem é forçado a dar para o mesmo oponente que exilou a criatura. Ah, agora outono, entendi. Darkstar augure, legal. É, que engraçado. Massa. Star chart, massa. Massa, pô. Mas arte legal, hein? Star Seed Mentor. Custo 5. 3 barra 5, voar vigilância. No início da sua fase final, se você ganhou ou perdeu vida nesse turno, o oponente perde 3 de vida a menos que ele... Calma, me perdi. Se no início da sua fase final, se você ganhou ou perdeu vida nesse turno... O oponente alvo perde 3 de vida. A menos que ele sacrifique uma permanente que não seja um terreno ou descarte uma carta. Ok, legal. Dependendo da criatura do inimigo, usaria mais que a espada em arados. Interessante. Bate o ar-loque. Ah, o guardião é silencioso. Interessante ver morcegos nessa... Nesse papel, né? Guaxinins, espírito livre. Oh, que foda. Moera. Que da hora. Moera, cabrão. Custo 3, 2 barra 4, criatura lendária Guaxinim Guerreiro. No início da sua primeira fase principal, adicione vermelho ou verde para cada Guaxinim que você controla. Sempre que você gastar 4... Ah, expand 4? Você ganha 3 de vida. Você expand 4... Forfe, Totem, Manage, Cast, Spell. Ah, é o tanto de mana que você gastou naquele turno. Você gastou 4 se você gastou sua quarta mana no total para conjurar mágicas durante um turno. Então, toda vez que você usar 4 de mana... Vamos traduzir, né? Toda vez que você usar 4 de mana em um turno, aquele efeito vai acontecer. Não é isso? Não. Spend 4, você spend your 4th total mana to cast. Não é toda vez que você usar 4 de mana. É quando gastar a quarta mana. Que na prática é a mesma coisa, né? Ah, tá. Não. Tá, 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 tá. Não, entendi, entendi, entendi. Eu tava... Tá, tá, não. Beleza. Então, toda vez que eu usar a quarta mana independente... Né? Então, tipo assim... Se eu pagar 5 numa mágica, né? Basicamente, vai dar certo. Se eu fizer uma mágica de custo 2, uma mágica de custo 1... Mais uma de custo 1... Nessa hora, ativa o efeito, tá? Beleza. Sempre que você gastar 8, exile 2 cartas do seu grimório. Até o final do seu próximo turno, você pode jogar aquelas cartas. Tá, ficou confuso, mas vamos lá. No início da sua primeira fase, você ganha vermelho ou verde, de acordo com o número de guaxinim. Pode ser bastante, pode ser no mínimo 1. Quando você gastar sua quarta mana, você ganha 3 de vida. Quando você gastar sua oitava mana, você exila duas do topo e pode conjurar elas. Ok. Ok. Depois, ficou entendível e gostei. Um bom comandante, né? Espero que venham outros guaxinins interessantes pra fazer um deck do tipo. Ramp, vida e draw, é basicamente. Ele não é muito bom pra combate, mas a parte boa é que ele não precisa combater. E essa arte tá muito finita, né? Bem legal. Ó, o racoon. Pra um guaxinim não é lixo. Cada bule quebrado, cada pedaço de roda é um tesouro. Eles são lixeiros pra caralho, né? Guaxinins tirando isso. Inverno, bonito. Bonito. Ó, os geckos. Os lar-largatos. Criação e destruição. Fire Glass Mentor, custo 2. 2 barra 1. No início da sua segunda fase principal, se um oponente perder a vida nesse turno, é zê-lhe duas cartas do topo do seu grimório. Escolha uma delas, até o final do turno você pode jogar aquela carta. Ok. Pra uma incomum tá bom, né? É a nova edição? Sim. É a nova edição. Um 10 lagartas podem ser encontrados agrupados em torno de uma fogueira ou fornalha. Massa. Um Rackdus. É, meio que um draw pra Rackdus, quase, né? Spring. Voltamos pro Spring. Estilo espetáculo, ó. Os esquilos. Necromantes, né? Essa aqui já tinha saído a arte, não tinha saído o efeito, né? Será que finalmente gostaria da combinação Rackdus? Fica aí o questionamento. Custo 3, 3, 3 ameaçar. Outros esquilos que você controla tem ameaçar. Sempre que você sacrificar um ou mais comidas, crie um esquilo 1 barra 1. Paga 2 e forragem. Bote o marcador mais ou mais um em cada outro esquilo que você controla. E pra fazer a forragem, exile 3 cartas do seu cemitério ou sacrifique uma comida. Ok. Entendível. Esquilo tão legal. Essa arte ficou esquisita, ele parece um morcego. Nenhuma das artes da camélia aí deu certo. Dente de chocalho, é. A Osteomancer Adept. Custo 2, 2, 2, 2 toque mortífero. Vir até o final do turno, você pode conjurar mágicas de criatura do seu cemitério, forrageando em adição a pagar os seus custos. Se você conjurar uma mágica dessa maneira, aquela criatura entra com o marcador de finalidade. E pra forragear, você exila ou 3 cartas do cemitério ou sacrifica uma comida. Novo comandante pra substituir o dente de chocalho. E pode cair o preço do dente de chocalho, né? Eu tô pra montar um deck de esquilo, ó. Ratfolk, são guardiões e isolacionistas de segredos e relíquias. Custo 3, 3, 3, ameaçar rato mago. Quando ele entrar no campo, aliás, quando ele entrar, né? Se 7 ou mais cartas estão no seu cemitério, retorna até uma permanente não terreno pra mão do dono. Parece que é meia bomba, mas no late game é bom, viu? Limear, é. Ah, os ratos têm mais proximidade com os insetos. Alânia. Divergente Storm, né? Custo 5, 3, 5. Sempre que conjurar uma mágica, se for a primeira instantânea, a primeira feitiço ou a primeira mágica de lontra, que não seja a Alânia que você conjurou nesse turno, você pode fazer com que um componente compre uma carta. Se você fizer isso, copie aquela mágica. Você pode escolher novos alvos pra copia. É bom, viu? Pra mesão vai bem pra caramba. Que daí dá pra tu negociar, né? Com algum oponente pra se fortalecer contra alguém que estiver mais forte, né? Essa tem 3 boas artes, ó. Mas a original é a mais bonita. E existe grupo e o Hulk, quase. Ó, os sapos. Clemente, ó. Ah, todos os sapos podem ter um pouquinho de visão do futuro. Lily Splash Mentor. Custo 4, 4, 4 alcance. Paga 3, exile outra criatura que você controla e retorne ela pro campo de batalha sobre o controle do dono. Com um marcador mais um, mais um nela. Ative apenas com o feitiço. É legal, legal. Salva, bota o marcador. Ó, o rei. O rei. Custo 3. Toque mortífero. Nas cores de Tatsunari. Tatsunari curtiu. Toque mortífero. Você pode olhar a carta do topo do seu Grimório a qualquer momento. Você pode jogar terrenos e conjurar mágicas com valor de mana 4 maior do topo do Grimório. Vira e Survival 2. Legalzinho, hein? Hum, hum. Não me agrada tanto ao ponto de montar um deck do Glarb, né? Mas ele ser uma 99 do meu Tatsunari, deckinho de sapo, vai que vai. Show de bola. Vagabundo. Rei vagabundo. Suas artes esquisitas. Ó, a Marra. Apareceu. Vamos ver a Marra. A Marra, né? Que tem causado tanta... Durante a história. Tá aí, ó. Marra. Suas penas, noite. Algo assim. Suas penas noturnas, sei lá. Custo 5, 6, barra 5. Voar e atropelar. O arde dela é descartar um card. Então, pra alguém dar alvo nela, esse oponente tem que descartar uma carta. Criaturas que seus oponentes controlam têm... Ai. Ai. Criaturas que seus oponentes controlam têm resistência. Um. 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 Ai, dá um raiozinho aqui. Dá um de dano em cada pano. Bzzz. Bzzz. Todo mundo pro caralho. Boa pra caralho, hein? É. Menina Massacre, é. Nem precisaria usar ela, mas... Caralho. Forte demais. Debilitar. Ela sobrevive. One shot all kill. O que dá pra sacanear é brincadeira. De fato, piazada. Literalmente, uma calamidade, né? Uma calamidade, né? Bom demais. É apenas um dos muitos perigos no vale. Muitos perigos no vale. Essa era uma pergunta que eu tinha. Então, sim. Teremos bestas da calamidade de mais de uma cor. MBC com remoção de um... Acabar com as festividades. Então, igra. Comedora de tudo. Custo 5, 6, 6. Gato elemental. Com um arde. E o arde é sacrificar uma comida. Então, pra dar alvo nela, tem que sacrificar uma comida. Outras criaturas... Outras criaturas são comidas, artefato, em adição aos seus outros tipos. E tem pagadores, vira, sacrifica... Ganha três de vida. Cara, tudo vira comida. É flavorful demais, né? Se ela é a comedora de tudo, pra ela tudo é comida, né? Bom demais. Valeu, Artas. Até mais. Depois termina de ver no YouTube. Sempre que uma comida é colocada num cemitério vinda do campo de batalha, bote dois marcadores mais um mais um na igra. Cara, que carta boa, velho. É uma carta divertida, né? É um estilo de... De carta diferente, né? Porra, que cartinha legal, cara. Não é nem meme. É legal demais, cara. Tudo é comida. Sim, o art é sobre isso, daí. Tu tem que sacrificar, de fato, uma criatura, né? Ou, se você tiver com um deck de comida, que hoje em dia já é mais fácil de montar, ainda mais com comandantes como isso, né? Aí, talvez você consiga escapar do ar de dela com mais facilidade. Mas, porra, cartona. É, não sei se é melhor comandante, mas é realmente muito boa, né? Muito boa. Amigo da onça. Marra e igra. Bonitas artes. Bem legal. A da igra tá mais simprona, né? Mais bonita também. Ó, Mabel. Grande Mabel. Mabel, Mabel, Mabel. Alzarek, oficialmente, essa é uma das poucas cartas da edição que já tinha vazado, né? Essa é uma edição que teve poucos vazamentos, mas o Raul tinha vazado. Custo 4, lealdade 4. Sempre que você conjurar uma mágica que não seja de criatura, bote um marcador de lealdade no Raul. Mais 1, cria uma lontra 1 barra 1 com destreza. Cria uma lontra? Será que o Raul saiu fazendo lontrinhas? Quem saiba, ele não gosta muito disso, né? Qual que é o objetivo dele fazer lontra? Será que são aprendizes, né? Vazou muito pouco, é verdade? Menos 3, compre 3 cartas e descarte 2. Tá bom. Menos 10, compre 3 cartas. Você ganha um emblema com instantâneas e feitiços que você conjura tem Storm. Né, que elas são... Sempre que você conjurar uma instantânea e feitiços, copia ela para cada mágica conjurada antes. Então, você dá Storm pra tudo, né? É doideira. As vovó que aprovaram as artes não vazaram as cartas. Muito bom. Conselho de senhoras, né? De Seattle, não vazou as cartas. Legal, em deck de maestro de capena. Muito bom. Boas artes, né? Primeira e a segunda, principalmente. Sessão de tesselagem, né? Lembrando que eles chamam a magia de tesselagem aqui. Custo 6. Escolha até 5 patinhas. Escolha até 5 patinhas. Escolha até 5 patinhas que valham modos. Cadê a galera do inglês pra me ajudar? Que aqui tá foda. Ele chegando no tomico falando, então temos um filho. É uma lontra, não faça perguntas, né? Adotado, adotado, pô, adotado. Né? Shows up 5 patinhas worth of modos. O vídeo explica melhor? Então vamos ver o vídeo. Parece muito com energia, né? Você paga patinhas, né? O ciclo de feitiços modais se permite escolher 3 habilidades. Cada um deles é avaliado em uma, duas ou três patas. Escolha até 5 patas pra obter os efeitos. Pode até escolher o mesmo modo mais de uma vez. Ahn... Tá. Ganha 5 patinhas pra usar naquela carta ali. E daí com essas 5 você escolhe como que você vai gastar. É isso? E aí depois a patinha some ou ela fica estocada igual a energia? Porque o Ronaldo rolou na reunião com o Simic. Sim, as patinhas não são como a energia. Porque não são estocadas. Ah, então tá bom. Ah, então não é tão difícil de entender, não. Achei que ia ser pior. Tranquilo. Bom, aqui temos uma reedição das cartas de classes lá, né? Das coleções de Dungeons e Dragons, né? Provavelmente o nome vai ser Talentos. Aqui a gente tem o talento do artista. Custo 2. Sempre que conjurar uma mágica não criatura, pode descartar uma carta. Se fizer, compre uma carta. Aí você paga o 3 pra ir pro level 2. Mágicas de não criatura que você conjura custam 1 a menos pra ser conjurada, né? E level 3 paga mais 3. Então não é tão crescente assim o custo. Se uma fonte que você controla iria causar dano de não combate a um oponente ou a uma permanente que o oponente controla, ele causa aquele tanto mais 2. Legal. Ah, e tá aqui embaixo. É literalmente classe, ó. Encantamento classe. Novas classes, pessoal. Quem curtia classes, está classificado. Boas artes, muito bonitas. Quando volta a Ravnica, ele não volta, né? Sabe o que eu tô imaginando de comédia? Ele lidando com o rabo sem ter um rabo. E o pessoal achando ele mó esquisito. Tipo, por que ele tá agindo assim, né? Arthur, Mary Goldknight. Caralho, o Rei Arthur, mano. The Odd Akron Gang, os marvadão. Opa! Chegou, piazada. Chegou os comandantes. Vamos ver. Vamos ver se eu vou gostar de algum. E se eu vou conseguir comprar na Prime MTG. Porque ele já tá sumindo, né? Belo. Bardo dos Brumbles. Sei lá. Explicando pro Tommy que é. Custo 3. 3, 3. Guaxinim. Durante o seu turno. Cada artefato que não seja um equipamento e cada encantamento que não seja uma aura, que você controla com valor de mana 4 ou maior, é um elemental 4 barra 4. Criatura, né? Em adição aos seus outros tipos, item indestrutível, ímpeto e sempre que essa criatura causa dano de combate a um jogador, compre uma carta. Caralho, cuzão. Bardo dos Nós. Valeu. Sacanagem que os terrenos básicos de estação tem probabilidade diferente de aparecer, primavera, verão, outono e inverno. Gostei do Passaralho e do Coelho e Anão. As cartas que vem no deck de Commander pode vir no Booster? Algumas sim, mas nem todas. E ó, esse... O que que já temos de informação ali, ó? Make Trash do Smash. Make Trash dá a entender que esse deck vai fazer fichas de lixo, né? De Trash. Que a gente já teve isso em outras edições. Pode ser que faça ficha de tesouro, ficha de qualquer porra. Cada uma dessas fichas vira um bicho 4-4, indestrutível, ímpeto e se causa dano, compra a carta. Bicho do céu. Que coisa forte, cara. As cartas que... Ah tá, já tinha lido. Gostei, hein? Jonathan, separa um. Vamos pro próximo. Feras da Calamidade impressionantes, permanentes, cara. Bom demais, só de custo 4 ou mais. Ah, mas mesmo assim, cara. Mesmo assim, não é tão difícil. Não é tão difícil. Principalmente encantamentos, se tu for pensar. Transforma coisa de mana 4 ou maior. Ah, mas... Tá, tá, entendi. Que eu tava achando que... Nossa senhora, né? Tá bom. Ah, mesmo assim, tem coisa. Tem coisa. Pega ali aquelas pedras de mana de custo 4 ou maior que todo mundo caga. Talvez até seja essa a brincadeira, né? Porque vai ter muita coisa que todo mundo acha que é lixo. Que é um desencantamento caro, né? Umas coisas assim que na mão dele vira ouro. Pode ser isso, né? Até a ideia da carta, né? Como guaxinins lidam com lixo, talvez seja por aí. Zinnia, voz do vale. Custo 3, 1 barra 3 voar. Ela ganha mais x, mais 0, sendo x o número de outras criaturas que você controla com poder base 1. Mais que esse criatura que você conjura, tem Offspring 2, que é fazer o filhotinho, né? Exatamente o que foi falado na live. Ah, tá. Foi mal. Não prestei atenção. São 4x4, indestrutível, haste. É doideira, né? Doideira. Essa aqui, viu, não me atraiu muito. Legal e tal, mas não sei. Não me atraiu, não. Mais um bardo, ó. Enche o tabuleiro com versões de ficha 1 barra 1 das criaturas. Ah, esse é um druida, não é bardo, né? Razor of the Root Bloom. Será que saiu, tá aqui o meu deck de esquilo que eu sempre queria? Vamos ver. Razor of the Root Bloom. Custo 3. Obrigado pelo Prime Aurelion. É nóis. Muito obrigado. Custo 4. 3, 5. Esquilo duida. Vira pagador de vida. Vira X tokens desvirados que você controla. Adicione X mana em qualquer combinação de cores. Ok. No início da sua fase final, crie um token que é uma cópia de um token alvo que você controla. Se aquele token é um esquilo, ao invés disso, crie dois daqueles tokens que são cópias dele. Gostei, Jonathan. Separa um. Deixa o Jonathan nem estar assistindo. Ele vai ficar maluco. Ó, esquilo e comida. Tá falando. Legal. E o coelho. Vamos ver o coelho. Senhora Bumble Flower. Vamos ver. A senhora Bumble Flower. Fofíssima, né? Custo 4, 1,5. Vigilância. Cidadã. Ela é uma simples cidadã. Amparo no deck Groot de encantamento e artefato. Sempre que você conjurar uma mágica, um oponente compra uma carta. Bote o marcador mais um, mais um, numa criatura alvo. Ela ganha voar até o final do turno. Se for a segunda vez que essa habilidade foi resolvida nesse turno, você compra duas cartas. Calma. Tem que ler de novo. Sempre que você conjurar uma mágica, um oponente compra uma carta. Bota o marcador mais um, mais um, numa criatura alvo. Ele vai ganhar voar até o final do turno. Se for a segunda vez que eu uso habilidade, você compra duas. Que bom pra caralho. Então, o brother comprou uma. Você faz o outro, o brother compra outra. Faz isso duas vezes ali e comprou duas. Legal. É quase a música do Racionais, né? Mil pra você, mil pra mim, né? Mil pra você, mil pra mim. Quase isso. É quase isso. Interessante. Interessante. Galera que curte um grupo hug, bom deck. Nani, nani. Essa porra não tá morta, velho. Ai, que caralho, cara. Ih, pera aí, galera. Tão me ligando do meu trabalho. Que esquisito. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto